Quem tá muito pé da vida porque gravou o vídeo inteiro e viu que não estava gravando? Fala galera, tudo bom? Segundo vídeo aqui das terças das au pairs. E hoje a gente vai falar de viagem, mais especificamente como que a au pair viaja tanto. Mas primeiramente, se você precisa de curso de inglês, tá vindo pra au pair e tá assim, ou enferrujada ou não sabe nada, tem dois links de curso de inglês aqui muito interessantes no meu box de informação pra vocês. E tem o meu ebook gratuito pra au pair que vai te ajudar desde o iniciozinho até quando você estiver aqui e tiver que dar os primeiros corres, correr atrás do documento, enfim. Então basta aqui, é de graça, custa nada, então espero que te ajude. Mas vamos falar de viagem. Quem tá no Brasil muitas vezes vê que a gente ganha 200 dólares por semana e não entende muito como que a gente consegue viajar tanto, né? Falou a gente, mas nem a au pair mais eu sou, mas enfim. E aí fica a pergunta como é que é au pair, como é que americano viaja tanto, né? Vou te explicar como. O primeiro ponto é que viajar aqui dentro é muito barato. Diferente do Brasil, que é um rim, você viajar pra qualquer canto do próprio país, aqui é muito barato, ainda mais se for no mesmo lado do país que você tá. É muito barato de Nova York pra Chicago, como é muito barato daqui de Seattle, ir pra São Francisco e por aí vai. Atraversar o país, tipo daqui pra Flórida, é um pouco mais caro, mas ainda é barato. Então, assim, é muito mais acessível do que no Brasil e eu tinha que fazer ponta aérea, Rio-Rondônia, várias vezes no ano, Rio-Brasília. Então eu sei que é caro. O segundo fator é que no Brasil você quer, por exemplo, ir pra Nova York, mas você tem que sair daqui do Rio e ir pra Nova York. Isso vai levar tempo, então você tem que fazer, sei lá, pelo menos uma semana ou duas pra valer. Não só o tempo, mas o investimento que você tá tendo. O brasileiro tem um mês de férias e por aí vai. Então as viagens levam muito mais tempo. Você estando aqui dentro e você mora, sei lá, em Chicago, você consegue ir pra Nova York no fim de semana. Sai sexta-noite, volta domingo à noite, você aproveita. Vai ver tudo? Talvez não. Mas é rápido, perto e barato. Então essa questão de proximidade permite que as meninas que se organizam melhor e tal, tem tudo um plano. Às vezes tem a meta de conhecer os 50 estados. Enfim, torna possível você fazer essas viagens que no Brasil vão levar uma ou duas semanas pra valer a pena, você fazer em um fim de semana. Então essa proximidade dos locais de onde a gente tá morando agora é um outro grande fator. O terceiro fator é que não só a gente ganha em dólar, então a gente não tem que, por exemplo, fazer todo o orçamento em dólar e passar por real, que aí, tipo, hoje tá quanto? Hoje tá 4,90. Três semanas atrás tava 6 reais o dólar. Então, assim, você não só fica nessa flutuação, como você tem que quadruplicar o número que você vê do orçamento em dólar. E a gente não tem que fazer essa conversão. Então, a gente ganha em dólar e gasta em dólar. E o poder de compra aqui é maior. Não só a gente ganha em dólar, como a gente não tem despesa enquanto a gente é ao pé. Porque a gente não paga luz, aluguel, etc. Os gastos que a gente tem, dependendo da família que você pegar, dos benefícios que eles vão te dar, você talvez não tenha que ter gasto nenhum. Entendeu? Tipo, eu tive uma família que, se eu não quisesse, eu não precisava gastar com nada. Então, viu? A importância de um match bem feito. Então, mesmo que você tenha gastos menores, tipo, um shampoo, coisas de cuidados pessoais, ou então, uma conta de celular, mesmo assim, você consegue salvar o dinheiro se você for organizada e não se endividar por causa de promoção na Forever 21. E a terceira coisa é que tem muita forma de você economizar numa viagem aqui. E eu vou listar algumas aqui. A primeira, como no Brasil, a gente tem um cartão de crédito que dá milhas. Mas, eu super indico o Delta Miles. Tem um, na época que eu fiz, tinha um rolê de, você gasta mil dólares, aí você ganha 50 mil milhas. E com 50 mil milhas, você sozinha, dependendo de quanto você for, você consegue fazer até duas viagens. E de volta. Óbvio, né? Se quiser salvar, você tá se mudando. Mas, enfim. E aí, na época, eu tava, eu tinha acabado de casar, então a gente tava comprando um móvel. Então, ah, vamos passar no cartão, a gente quer ir transformando no seguinte, tranquilo. Mas, se você estiver, por exemplo, comprando um computador, pô, compra o cartão, passa no cartão e tal. Então, não se endivida, menina. Não se endivida. Gasta o que você tem, né? Não vamos ser louca também. Hospedagem barata, né? Que eu acho que a grande maioria das pessoas sabem. Tipo, Airbnb, hostel, couchsurfing. Que eu tenho medo. Eu tenho medo, porque eu sou medrosa. Mas, quem tem coragem de ficar aí no sofá dos outros, é uma opção. C, tem muitos aplicativos. Que eu vou ser sincera, eu não sei se funciona no Brasil. Mas, pra quem tá aqui, eu usava o Hopper. Que ele é muito legal, ele te avisa quando a passagem estiver no melhor preço que ficou nos últimos dias. Muito, super indico. E tem o Skyscanner, que muita menina usa, eu nunca usei. Mas, são aplicativos pra você ficar de olho em passagens baratas pro destino que você quer. Outro fator que eu acho que adiciona muito no orçamento é que, assim, quando a gente vem no Brasil pra uma viagem, você não só tá indo pra conhecer o lugar, você tá indo pra comprar. Porque no Brasil as coisas são muito caras. E quando você tá morando aqui e vai viajar, eu acho que esse fator de compra não existe tanto. Porque você já tá morando aqui. Então, o Walmart que tem lá, tem na sua cidade. O Atarget que tem ali, tem na sua cidade. A Ross tem na sua cidade. Então, você não tem o porquê você gastar os tubos com compra lá. Então, a viagem se torna realmente para conhecer e guardar memórias. E não para conhecer e fazer compras. Porque, querendo ou não, se você vai fazer compras, você tem que ter esse dinheiro das compras pra poder gastar, que é o que a gente geralmente traz quando a gente vem em viagem do Brasil pra cá, pros Estados Unidos. O que eu tinha mencionado no início, né, de tudo ser muito perto, permite, de novo, viagens de fim de semana. Que são viagens mais curtas, consequentemente, mais baratas. Então, eu mesma fui pro Canadá em um fim de semana. Eu moro em Seattle. Então, não foi caro at all. E eu lembro que eu fui de avião e voltei de ônibus. De ônibus, acho que foi aqui, duas horas. E de avião foi nem meia hora. Foi muito rápido. Então, super rola. Você ir pra perto, dependendo de onde você mora, e fazer viagem no fim de semana. Diferente de quando você vem do Brasil, que não só você tem que esperar a época que você tem férias. Se você tiver uma família, você tem que esperar de seu irmão tirar férias da escola. Ou se você é professor, você tem que esperar as férias escolares. E, geralmente, as férias escolares são em alta temporada. Então, consequentemente, tudo já é um pouco mais caro. Hotel e tal. É oferta e procura, né? Outro fator é que muita menina viaja em grupo, né? Faz road trip. Então, uma dirige, a outra dirige. Racha os gastos, racha o hotel. Então, isso também barateia bastante a viagem. E, por último, aqui tem umas empresas que oferecem passagens muito baratas. Tem a Spirit que, vamos ressaltar aqui, barato não significa que é bom e confortável, tá, gente? Inclusive, tem muita coisa... Eu tenho muito problema com a Spirit só na teoria, porque eu nunca tive coragem de viajar. Não que o hotel vai cair, mas enfim. Mas, são formas de baratear. Existe um tipo de passagem também que não te dá direito a uma carry-on, então, um pouco uma barata. E por aí vai. Então, existem opções nas companhias aéreas de você também baratear a passagem. Seja pela companhia ou pelo tipo de ticket, de passagem que você comprar. Mas é isso. Espero que tenha sanado sua dúvida, que tenha te dado dicas aí de como você pode viajar bastante quando você vier com uma au pair. E é isso. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Me segue no Instagram, porque tem conteúdo diário lá sobre vida nos Estados Unidos e carreira. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.